Eu vou ter que repetir Oi bonitas e bonitos Quase que eu quebrei a cama aqui com o pulo que eu dei Olha só, hoje eu tô aqui com a minha prima, Bru Cadê Bru? Você? Eu vim aqui só pra te ver Gente, eu e a Bru já gravamos vários vídeos legais aqui pro canal Fomos irmãs gêmeas por um dia Também já fizemos o que? Noivas, né? Irmãs gêmeas grávidas E noivas também por um dia E hoje, o que eu pensei? Eu vou, na verdade a Bruna vai me atacar diante da Chanel Eu quero só ver qual vai ser a reação da Chanel Porque não tem como prever a reação de um cachorro, né? Como que tu acha que ela vai reagir? Eu acho que ela vai ficar bem assustada E eu acho que ela vai me atacar também Ou ela não vai dar bola pra mim, tipo assim É, tô nem aí, tô nem aí É bem o tipo dela fazer isso comigo Seguinte, ó Eu já desmaiei na frente dela Eu já senti assim que eu passei muito mal e desmaiei E eu vou mostrar aí pra vocês um pouquinho do trecho do vídeo Que eu desmaiei, já faz muito tempo que eu gravei, gente Então acessem aí no canal o vídeo Que tá bem, bem legal e bem incrível A reação dela Mas tem que colocar essa roupa preta Porque ela tá parecendo, sabe? Tipo, médica e enfermeira Juro, tá parecendo uma médica e uma enfermeira Toda de branco Olha só o que a gente achou, gente Cara, isso aqui é muito top Deixa eu mostrar pra vocês É uma toca, tipo de bandido Olha isso Daí aqui tem o olho, a boca Cara, dá pra fazer um dia Tipo assim, fui no banco com isso aqui Não, não Cara, eu juro Já pensou ir no banco com uma toca dessas? Nossa Final do vídeo ia ser a gente na cadeia É, final do vídeo Ó, ela vai vestir essa roupa aqui Que é a roupa pra assustar, Xanã, meu Deus Vai passar um calor com essa roupa Coloca aí, então Que eu tô com medo da Bru Cara, eu juro Vou começar pelo pé Que é pra dar... Cara, você tá muito engraçada Ó, vou começar pelo pé É aí, um, dois, três, gente Cara, olha a cara dela Eu juro Tu tá parecendo um bandido, cara Não dá pra ver teu olho diretamente E olha que ela tá de cílios postiços Olha ali, ó Ela tá de cílios Tá complicado, gente Ó, acredita que a câmera nem tá focando em ti Porque ela não tá reconhecendo Tá, gente Ela vai assustar o Chanel desta forma E vamos ver o que ela vai fazer Mas antes eu pensei em passar um perfume diferente Porque senão ela vai reconhecer o teu cheiro Eu tenho um perfume aqui Eu tenho esses perfumes Ai, eu tenho um aqui bem catinguinho Eu tenho esse aqui, ó Tu vai ficar fedendo Eu tenho esse aqui, ó Não é tão catinguinho Tu vai passar na cortina, ó Só pra tu cheirar Ai, meu Deus Não achei minha cortina Olha ali, passa ali Cheira Vê o que tu acha Bom Bom? Tá, eu vou passar Eu vou passar em ti, vira Vira Tua mãe vai ter que lavar esse moletom Ó, vou passar um monte de perfume Meu Deus Pode virar Hã? Fica da cara É, eu vou passar aqui, ó Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá Caraca, tem muito perfume Calma aí, calma aí A Bruninha está aqui Fica escondida E fica escondida E a Chanel Cadê a Chanel? 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 Cadê a Chanel? Tu tá aí, querida? Você está aí, escondida? O que tu tá fazendo embaixo da mesa? Eu quero dormir A Chanel tá aqui Eu vou deixar a Chanel aqui mesmo, tá? E eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar a câmera aqui em cima da mesa Ela não sabe o que é câmera Então não faz mal Não precisa esconder E eu vou... Ela vai me atacar lá Entendeu? E daí Essa daqui vai ser a cena do crime Já vai deixando like aí no vídeo Deixa muito like Que eu pensei numa brilhante ideia Em fazer ciúmes na Chanel Eu e o Willian fazendo ciúmes nela Pra ver como é a reação dela Eu beijando o Willian e tal Deixa aqui nos comentários Se vocês querem esse vídeo E também deixem muito like E daí eu trago pra vocês Ah, e se inscreve aí no canal, né? Rumo 3 milhões, gente 3 milhões 3 milhões Então já se inscreve aí no canal também E bora lá Eu vou deixar aqui a câmera Bem apontada pra cena do crime E eu vou deixar também meu celular gravando Os dois gravando Tá ao mesmo tempo E vamos ver qual que vai ser a reação dela Tá me tirando Ai, não me mate, Chanel Socorro Vou te morder Ai, ai, socorro Socorro Agora, deu Sai, sai, Chanel Não, bate nela Não me bate, não me bate Não me bate Ai, meu cabelo Não me bate Meu cabelo Ai, socorro Ai, ai Para de bater na minha mamãe Vai, Chanel Ataca, ataca, Chanel Vai, Chanel Ataca Vai, pega ela, Chanel Pega ela, vai Pega ela, Chanel Vai, vai, Chanel Vai, Chanel Morde ela Morde ela, vai Tem que morder Vai Morde Morde ela Morde, vai Morde ela, Chanel Morde ela Chega Morde, tem que morder ela Vai, morde Vai, morde Ai, ai Ai, ai 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 Eu vou ter que repetir Ela te mordeu Esse cachorrão Pilgrão Ela te mordeu Ela te mordeu Vai, briga, Chanel Briga com ela Com ela Não, me protege Me protege Me protege Me protege Me protege Me protege, Chanel Não deixa ela me bater Chanel Me protege, Chanel Me protege Não deixa ela me bater Ai, briga, grande Ai, socorro Me protege, Chanel Oh, meu Deus Cara, tira a toca agora Vamos ver Tira a toca Bebê É a Bru Ela já deu uma acalmada Reparou? Beijo Beijo Calma, neném É a Bru Caramba Não, não deixa ela beijar na boca Ai, eu gostei da reação dela Minha boa tá cansada Tadinha Olha, ela quis me proteger Ela quis Vamos fazer o seguinte Vamos esperar o William chegar E tu ataca o William Boa Boa Assim, ela é super, super apegada no William E eu vou esperar o William chegar E a Bruninha vai atacar o William Entendeu? Vai puxar a perna dele Vai bater nele Só tem que cuidar pra não puxar o cabelo, né? Porque ele fez cirurgia Claro Tem que cuidar A mesma parte no cabelo dele Ele fez cirurgia Daí a gente vai esperar o William chegar E vamos ver qual que vai ser a reação dela Porque quando eu desmaiei A reação dela Quando o William desmaiou Foi muito melhor do que comigo Entendeu? Vamos ver Porque ela gosta mais do William Vamos ver O William já tá aqui E agora chegou a vez da Bru atacar o William, tá? E vamos ver qual que vai ser a reação da Janela Ela prefere o William Então eu acho que a reação vai ser mais brutal Eu acho que ela vai me proteger Eu também acho Ela é meu cão de guarda, né? Essa daí não assusta nem barata Eu confio nela Me ajuda, Chanel Me ajuda Me ajuda, Chanel Me ajuda, Chanel Me ajuda, Chanel Me ajuda Me ajuda Me defende, Chanel Me defende Chanel Pega, Chanel Pega, Chanel Acho que ela tem Você não ama... Ah, pai Pega, Chanel Pega, Chanel Pega, Chanel Chanel Cosa Aaaaaaa Pega, Chanel Pega, bandido Pega Niii Ajuda a chanel, pega ela! Pega a mão, pega a chanel! Pega a chanel, pega a chanel, pega ela! Pega a chanel, ela só cagou, né? A Brutira a máscara e ela não tá mais reconhecendo! Qual foi a reação melhor, o que vocês acharam? Minha ou coelha? Meu Deus, gente, que isso? Ela me mordeu mais forte! Sério? Deixa eu ver, tadinha! Gente, olha ali, olha ali! Caraca, olha ali! Aqui! Já acabou que eu vou receber um processo! Gente! Comenta aqui embaixo qual reação vocês acharam melhor! Ela me defendendo ou ela defendendo o William? Comenta aqui embaixo qual a reação que vocês acharam melhor, tá? Então esse foi o vídeo! A gente pode fazer ciúmes na chanel! Então deixem muito like aí! Se inscreve no canal! Que eu e o William a gente faz ciúmes na chanel! E posto aí pra vocês, tá bom? Um super beijo! Eu amo vocês e tchau! 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 Tchau!